Então, boa noite. Queria agradecer muito esse momento e, na verdade, eu queria convidar vocês para viajar um pouquinho numa história de pensar o valor do tempo para a gente. Já que a gente está hoje em um evento discutindo a questão do recomeçar, já que o tempo é o que pressiona quem sobe aqui no palco, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse tempo. Buscando isso, eu pensei... O TED, na verdade, tem palestras no mundo todo de 18 minutos, o TEDx da mesma forma, e aí comecei a buscar no Google algumas alternativas para o que a gente consegue fazer com 18 minutos. E aí descobri que 18 minutos é o tempo que a gente leva para organizar o dia da gente, segundo estudo, feito por um professor bastante importante. Então, vocês imaginem de amanhecer, vocês acordando, usando 18 minutos, organizando o dia, como o dia vai ser melhor. E quem quiser ler mais sobre questões desse tipo, pode ler nesse livro, que chama 18 minutos, e que diz o seguinte, como encontrar o foco, ter maestria na questão da distração e fazer as coisas corretamente. Então, é uma literatura alternativa. E aí descobri agora há pouco também, numa reportagem que saiu em julho, que eu acho que ninguém, nenhum de nós aqui deve olhar muito o beisebol, mas o jogo de beisebol tem três horas, mais ou menos. E, de fato, os caras jogam mesmo 17 minutos e 58 segundos. Então, o resto do tempo eles estão lá, de pé, enfim, fazendo outras coisas, mas, de fato, a ação no jogo de beisebol é em torno, então, de 18 minutos. A gente podia falar um monte de coisa, a gente falou há pouco de vinil, né? Então, se a gente pegar, historicamente, um baita disco dos Beatles ou do Beat Boys, tem em cada lado 18 minutos. Então, tem um monte de coisa que acontece em 18 minutos. Mas eu queria provocar vocês a pensar um pouquinho quanto tempo a gente precisa para se inspirar. Acho que esse é o melhor tempo que a gente pode pensar. E a minha proposta hoje é que a gente precisa de um segundo. Em cada segundo da gente, a gente tem diferentes inspirações e diferentes formas de pensar, de recomeçar, de fazer as coisas de uma outra maneira. Tem duas coisas legais, se vocês quiserem ver adiante. Uma palestra do Ted, do César, que é onde ele gravou... Ele está gravando, na verdade, um segundo por dia da vida dele. Para que, depois de 50 anos, por exemplo, ele tenha uma memória gravada e possa, com esses segundos, ativar lembranças. Porque, na verdade, aquele segundo é um pedacinho de uma coisa muito maior. E, se a gente tivesse essa prática, poderia, lá na frente, enxergar as coisas diferentes. Uma outra campanha nessa linha é uma campanha feita pela mão blanca, das canetas, onde eles editaram um vídeo tentando também, a partir de diferentes coisas do nosso cotidiano, de um segundo, mostrar o valor de um segundo. E, aí, essa semana, pensando em tudo isso, eu me arrisquei e pedi para a minha filha, a Júlia, que está com 14 anos agora, escrevi para a minha irmã, que é daqui de Santa Maria também, que é musicista, toca percussão. Diz, Cissa, grava, me manda uma música tua. E eu vou pedir para a Júlia montar um vídeo para eu falar um pouquinho da beleza de um segundo. E a gente vai ver um vídeo de poucos segundos só para pensar um pouquinho nisso. Música Amém. E, na verdade, por que eu botei esse videozinho aqui? Para dizer para vocês que, antes de cada um daqueles segundos que apareceram ali, ou antes de cada segundo que a gente vive hoje e vai viver daqui para frente, tem um monte de história. Aquele segundo pode ser uma chegada e um recomeço para outras histórias. E eu acho, e o argumento principal dessa minha fala hoje aqui, desse momento, é que, atrás de cada segundo da vida da gente, tem muito empenho, tem muita falha, tem muita aprendizagem. Eu vou trazer um exemplo só para vocês de um menino que eu conheci a semana passada, o Mert, ele tem 20 e poucos anos, 25 anos, eu acho, e ele criou essa empresa nos Estados Unidos, que, na realidade, o grande objetivo dele é diminuir o nível de infecção nos hospitais, porque a gente sabe que nos hospitais a infecção vem basicamente porque as pessoas não lavam as mãos, mas todo mundo faz isso aqui no jaleco. Então, ele criou um dispositivo que está no jaleco dos médicos, você aperta aqui, sai o álcool gel e você consegue te comparar com outros médicos para ver quais são aqueles que lavam mais a mão no esquema de gamificação. E esse é o dispositivo que ele desenvolveu. E ele contava para a gente que, para ele chegar nisso, ele falhou 75 vezes. E aí, quando ele chegou no número 76, ele conseguiu fazer aquele que foi o produto de fato que está entrando no mercado. E a empresa dele ficou agora entre as três finalistas, três startups do ano nos Estados Unidos. E isso é uma questão bastante interessante porque é alguém que aprendeu muito a partir das falhas. Eu queria usar esse argumento para dizer que, para mim, a principal forma de a gente conseguir construir as coisas a partir das falhas ou a partir de qualquer contexto é a educação. Eu saí aqui de Santa Maria, sou engenheiro, exerci muito pouco a carreira como engenheiro, mas, de fato, o que eu sou hoje é professor. E acho que cada um de nós, de certa forma, quando interage com outros, está num processo de aprendizagem, de educação. Para mim, a grande questão para trazer esse ponto é a educação. E a gente poderia falar, eu trabalho na gestão, então, de uma universidade, podia falar sobre gestão, infraestrutura, como é que tem que ser a sala de aula do futuro, o currículo, enfim. Mas o ponto que eu queria trazer para vocês hoje como um elemento para fechar essa nossa noite é a importância dos professores. Acho que uma sociedade não se faz uma sociedade de uma maneira positiva sem pensar nos professores. Só que, sem professores, a gente não consegue gerar uma das grandes questões que é um dos propulsores da nossa sociedade, que é a inovação, criatividade, como a gente viu hoje também, e a perspectiva daquele brilho no olho que aparece da gente na sala de aula e daquela paixão que vai fazer com que a gente construa coisas no futuro. Eu queria que vocês pensassem bem rapidinho em uma pessoa que inspira vocês. Terei bom de fazer 10 da noite. Eu, se parasse agora para pensar, ia pensar em várias pessoas e acredito que vocês também. Mas pode ser um pai, um filho, um marido, uma mulher, um amigo, pode ser um monte de coisa, mas certamente tem uma relação de aprendizagem. Tem algo por trás disso que constrói uma dinâmica de aprendizagem. Eu pensaria em duas pessoas, minha mãe, que era professora, que talvez tenha sido a grande inspiração para eu seguir a carreira de professor, e um outro professor aqui de Santa Maria, o Hélio Rey, que foi meu paraninfo na faculdade, e eu estava lá fazendo faculdade, querendo largar a engenharia, quando eu conheci o Elinho e ele me convidou para a iniciação científica. E aí, naquele momento, ele mudou, de fato, a minha vida, porque certamente eu não teria seguido a carreira se não tivesse passado por isso. Então, eu queria dizer para vocês que, para mim, estou falando em causa própria, obviamente, mas professores geram inspiração. Mas, se isso é verdade, é um drama para a gente enxergar, por exemplo, reportagens como essa aí, que não é tão recente, 2010, na nova escola, mas que certamente é real hoje, de que as pessoas não querem mais ser professores. Por que elas não querem ser professores? Aqui tem um dado bem legal e relevante. Um terço, praticamente, dos alunos no ensino médio pensou em ser professor. Só que ele não é professor por quê? Salário, salário é um ponto importante, mas tem dois pontos que estão junto ali com a questão salarial. Uma é a questão do respeito à carreira, à profissão pelos alunos, e uma questão é a desvalorização social dos professores hoje. O que acontece na prática? Hoje, o Brasil, se a gente pegar essa pesquisa, que apresenta um ranking de 21 países com relação à valorização dos professores, nós estamos na frente de Israel. Então, tem 19 países na nossa frente, aí o Brasil é o vigésimo e tem Israel depois. Por conta disso, 2% dos jovens escolhem pedagogia ou outros cursos da área de educação. E desses, uma parte só vai acabar sendo professor. Se vocês pararem para pensar ainda nesse tema, aqui tem a média de alunos por vaga nos vestibulares do Brasil e nos cursos de pedagogia e outros de formação de professores. Então, os cursos para formar professores hoje são cursos que têm uma média muito baixa de candidatos. Ou seja, é praticamente um para um. E isso faz com que a gente acabe tendo, muitas vezes, um grupo de pessoas, isso aqui está no questionário dos dados socioeconômicos do ENAJ, é de 2005, mas, enfim, que apresenta que 30% dos professores vêm das piores notas de ensino médio, o pessoal tem que estar trabalhando, obviamente, para poder manter o espaço também em sala de aula e tem uma renda familiar bastante baixa. Se a gente comparar com outros países, vou trazer só dois como exemplo, sempre todo mundo fala da Coreia, da Finlândia e outros tantos que estão colocados aí nas pesquisas, mas eu peguei dois rankings aqui que mostram o seguinte. Primeiro, o ranking PISA, que tem 66 países, a gente está lá na finaleira. E o segundo tem 40, somos 39. Finlândia e Coreia estão na ponta dos dois rankings. Por quê? São sistemas bem diferentes. Por exemplo, na Finlândia tem pouco tempo de aula em sala, de aula, e é super flexível, o professor tem muita autonomia. Na Coreia é muita aula, todo mundo estuda direto, tem um nível de dedicação muito forte, mas tem três pontos aqui que são convergentes. Primeiro, professores de alta qualidade, uma cultura de respeito ao professor e equidade de acesso. Além disso, quem quer professor nesse país? 10% dos melhores alunos, pessoas que acabam tendo uma formação de especialização, mestrado e uma atualização constante. Então, isso aqui, pessoal, para mim, é um retrato que deveria inspirar a gente, porque a Coreia, 40 anos atrás, não era nada. E eles viraram o que são hoje por conta da educação, não foi por outra coisa. Então, quando eu vejo esse tipo de informação, é o momento de a gente parar e pensar um pouquinho em o porquê valorizar os professores. E aí eu queria mostrar para vocês algumas questões, alguns caminhos que eu vejo. Primeiro, a gente tem que inverter totalmente a ordem do que a gente está fazendo. A gente tem que ter pessoas que estão lá, no final, saindo do ensino médio, dizendo que eu quero ser professor. Três anos atrás, eu vi um discurso do início do ano do Obama, nos Estados Unidos, na TV, onde ele diz o seguinte, se vocês querem fazer a diferença para o país de vocês, sejam professores. E a gente tem que fazer isso com o nosso país também. Exemplos de coisas legais que estão acontecendo. Não sei se vocês conhecem, esse é o Miguel. O Miguel criou um site que é o Me Salva. Ele foi palestrante do TEDx Laçador. E o Miguel foi um dos vencedores do prêmio Jovens Inspiradores da Veja. O que o Miguel fez? O Miguel, ele conta a história dele, que ele tinha um professor de natação, que inspirou muito ele. Depois, ele começou a estudar matemática e, logo no início da faculdade, começou a trabalhar com o Gustavo Reis, que é o professor também que inspirou ele. E ele montou uma plataforma digital para ajudar as pessoas que têm dificuldade em cálculo e outras questões relacionadas à matemática, que, lá no início dos cursos de engenharia, é o que faz o cara, como eu, dizer não quero mais fazer o curso. E o Miguel está aí hoje com uma plataforma, então, muito legal de acesso online. Eu não sei se vocês conhecem também o Felipe. O Felipe Dibb esteve com a gente semana passada. O Felipe criou um canal que chama vocêaprendeagora.com. Ele sofreu dois acidentes graves de carro. Depois disso, resolveu... Depois ele já estava trabalhando com isso, mas ampliou o canal digital dele. E aí vocês veem que ele tem praticamente três milhões de aulas assistidas. E é um guri que tem um sonho que é eu quero que as pessoas falem inglês no Brasil. Então, são dois exemplos. Eu poderia dar mais dois. Um professor não tão jovem, o Baldi, Baldi Cera, professor da Unicinos, que ganhou a Prêmio Mansorena de teatro já e trabalha muito com teatro. E que, quando ele chega na sala de aula, ele é um dos caras mais inovadores que eu conheço sem usar nenhuma tecnologia. Por quê? Porque ele traz aquele brilho e puxa, ou trabalha junto com os alunos na perspectiva de construção coletiva do conhecimento. E um outro grande parceiro, que é o Gustavo Reis, que alguns de vocês talvez conheçam, que tem hoje um curso de matemática em Porto Alegre e que largou um emprego nos Estados Unidos, o Vale do Silício, para voltar para o Brasil e ser professor. Os caras disseram que ele é louco, mas ele voltou e ele pode até ser louco, mas está bem feliz hoje em Porto Alegre. Por que eu queria trazer essa mensagem para vocês, pessoal? Porque, na realidade, para mim, sem a gente valorizar os professores, a gente consegue resgatar um monte de coisas. Primeiro, a inspiração. E a inspiração está naqueles segundinhos que nós vimos lá no início. Se eu consigo resgatar aquele brilho no olhar das pessoas, eu resgato a inspiração. Eu consigo falhar sem medo. Aí está o Mert, que falhou há 75 vezes. E é legal falhar. A gente devia, na aula, ter um laboratório de falha. E, como diria o Fernando Becker, menos auditório, mais laboratório. E a gente devia gritar com vontade eu falhei hoje porque amanhã eu vou conseguir ter o melhor resultado. A gente não tem uma cultura de falha e devia ter uma cultura de falha. A gente consegue, com os professores, pensar no todo, enxergar que as coisas estão conectadas. A gente não tem uma coisa separada aqui, uma coisa separada lá. Não, as coisas estão todas imbricadas, conectadas, como no acorde de música. Quem toca aqui deve saber que, quando a gente toca um acorde de dó maior, tem três notinhas ali. Dó, Mi e Sol. É. E o acorde, ele não se explica pelas três notinhas. Ele se explica pela sobreposição das frequências das notas. Que é um troço mágico e matemático, que me deixa arrepiado de pensar. E acho que isso é entender o todo. E, com professores, a gente consegue mudar o nosso país. E, com tudo isso, a gente pode resgatar cada segundo da nossa vida para falhar, para aprender, para ensinar aqueles que estão conosco, para inspirar, e, como o nosso tema de hoje, para recomeçar. Muito obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto